Perdi você Perdi você Foi loucura, eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo, mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde não sabe achar o caminho E agora eu sei que estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar meu coração Se alguma vez eu te chorar Só você pode perdoar E eu vim aqui Perdi o seu perdão Toma a mão pra cima Perdi você Foi loucura, eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo, mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde não sabe achar o caminho E agora eu sei que estou sozinho Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar meu coração Se alguma vez eu te chorar Se alguma vez eu te chorar Só você pode perdoar E eu vim aqui Perdi o seu perdão Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Tocamos na Silva Moçada!